E aí amigos Vou fazer a demonstração aqui De um mapa bacana Pra vocês poderem baixar aí Esse mapa aqui foi postado Por Nikita Kun E é o mapa Do Edomazo V1, eu coloquei V1 aí Pra vocês poderem Saber qual que é aí No blog É esse Edomazo muito louco aqui Como vocês podem ver aí, eu vou chegar mais perto O mapa de Edomazo Tá muito bacana Você pode escalar aí Utilizando o pack de animação Que eu já postei no blog Olha como é que tá bacana A estrutura dele tá legal Vocês só baixem aí Deem uma olhada no Primeiro vídeo tutorial De como instalar Que eu já postei aí também Bem legal Olha que da hora Gidou uma azul Bem grande mesmo Bem gigante Bem bacana A estátua de Edomazo Vocês podem estar baixando aí Você pode estar baixando aí no blog Bem legal aí, né Olha que da hora Essa estátua dele Beleza galera Quem quiser só baixar aí Um mapa bacana aí Localização Está aqui Onde eu estou Praia de Santa Maria E é isso aí Beleza Então Fui 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 Fui